Música Meu nome é Eri Deise, eu sou coordenadora do curso de medicina da Universidade Católica e a dica que eu tenho de saúde para vocês é a importância da higienização e lavagem nasal com soluções isotônicas ou soro fisiológico do nariz para prevenir as infecções virais recorrentes. Qual a importância dessa limpeza e higienização nasal? É porque a via de entrada, uma das vias de entrada das infecções respiratórias é justamente a via nasal, são as fossas nasais e mantendo essa fossa nasal limpa e hidratada, você faz com que aqueles agentes não se acumulem nela, prevenindo assim, sejam levados com essa limpeza sem produzir então o efeito no organismo e a absorção, sem haver tempo da absorção. O ideal é a limpeza pelo menos duas vezes ao dia e isso já foi comprovado cientificamente através de vários trabalhos. Música 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 Música